Olá, meu povo lindo e maravilhoso! Uma boa noite de sábado para todos vocês. E vamos bordar comigo essa pétala dessa rosa aqui de rechile. Já tô com minha agulha número 2, com a linha Cléa. E pra não perder tempo, vamos lá, depois eu mostro a linha a vocês, ok? Pronto. Botei a perninha da linha aqui, viu? Quanto mais em cima, melhor pra vocês verem. Aqui tá o risco que eu fiz de caneta vermelha de propósito, pra vocês entenderem. Porque se eu fizesse de lápis comum, vocês não iam ver. Aí aqui eu venho aqui, ó. Eu pego um fio da linha de cá e pego outro de cá e deixo a linha ver... E deixo o risco vermelho no meio, baixo. Aí eu pego um daqui e outro daqui, ó aí. Eu traspasso a agulha, deixando o risco no meio, livre. Aí boto aqui juntinho, traspasso a agulha novamente. E vou só fazendo isso aqui, tá vendo aí? Bem juntinho. Também não quero que vocês esqueçam que esse tecido é bramante. Bramante, cambraia E off-score é o tecido melhor que eu acho pra bordar esse aqui. Porque quando você vai botar goma, ele pega bem, principalmente esse aqui. Tá vendo aí? O risco tem que ficar no meio. Você bota a agulha aqui, ó. Ou é aqui, ó, nesse buraquinho e sai nesse. Não, não suba o telefone não, porque eu já tô subindo meu bastidor pra elas verem. Aí quando você sobe o telefone, ela não vê nada. Deixa o telefone onde tá. Olha. Aqui. Aí vem pra cá. Ó. Vem pra cá. Sempre deixando... A linha pra trás aqui, ó. A linha pro lado do seu peito. E passando a agulha nessa forma. Porque aí você tá fazendo o quê? Você tá bordando e ao mesmo tempo você tá cobrindo... O risco de caneta vermelha. E você pode riscar no seu aí, não tem problema não. Quando você lavar, esse risquinho aqui sai. Que essa caneta aqui é caneta fajuta. Essa caneta mesmo de riscar tecido mesmo. Mas quando lava sai tudinho. Por isso que eu risco. Tá vendo aqui, ó. Ó. Eu pego no cantinho e pego no outro. Aqui, tá vendo? Tá vendo? Eu deixo... Eu deixo o risco no meio, ó. E veja. Tá aqui. Tá vendo? Quando fizer um nozinho assim, você só ia puxar com o dedo que... Que ele desmancha. Aí você vem novamente, ó. O importante é você colocar tudo juntinho e deixar o risquinho do meio livre. Porque o risco do meio fica encoberto. Tá vendo? A partir do momento que você bota a agulha aqui. E sai aqui embaixo do outro lado em cima. Pronto. Já tá beleza. Já tá com meio... Meio passo feito. A agulha não vai bater aqui, não. Que eu tô botando a agulha pra esse lado. Pode baixar. Pode baixar, que não vai bater agulha nenhuma na câmera, não. Eu quero é que elas vejam. Que minha... Meu interesse é que elas aprendam. Porque além da distância, ainda o telefone tem que ser... A câmera muito boa pra poder elas ver lá direitinho. Se ficar mexendo, a câmera bombeia. Tá vendo aí, tá vendo aí. Bota aqui, bota aqui. Tem gente que diz que é tão difícil. Não, não tem nada difícil aqui, não. Porque bota aqui e sai aqui. Se eu tô botando a agulha aqui, por baixo. E tô saindo com a pompinha dela aqui. Eu tô deixando o risco livre no meio. O risco... É isso aqui. Deixa eu ver se para. Quando parar a câmera aí, é claro que vai ficar... Vai ficar acerta. A câmera só para quando fica assim, reto. Assim. Marigê de graça. Então, pá, vou dividir embaçado. Aí, que aqui, quando eu termino aqui, por baixo mesmo. O ponto, porque eu vou fazer aquela folhinha do meio. Aí, vai essa aqui. Corto, pronto. Já tá certo o aviso. Aí, venho pra cá. Tá mais uma linhazinha. Que essa linha aqui tá pouca, pouca, pouca. Meninas, nunca mais. Eu... Já faz um mês que eu não bordei. Vocês nem sabem da maior. Vou contar a vocês agora. Eu só posso conversar com vocês em vídeo. Porque eu tenho vergonha de fazer live. E também eu tenho vergonha porque pode ser que eu invente de fazer live só de três pessoas. Aí, eu não faço nunca mais. Por isso que eu nem inventei de fazer live. Porque live só é bom quando é muita gente, né? Pra pessoa conversar, bater papo bastante. Eu amo conversar. Mas só que... Pra conversar com três pessoas, não quero, não. Queria se fosse pra conversar com muita. Veja. Esse ganchinho aqui. Eu boto aqui. Dois pontos costurinhas. Olha como é fácil. Boto aqui. E boto aqui. No meio. No meio. Assim. Agora, eu venho com a ponta da tesoura. Empurro aqui, ó. Dou um cortezinho pequenininho. E pronto. Aqui eu já vou começar a trabalhar. Fazer o ponto. Pra não ficar muito grande, eu vou fazer ele todinho puxando para dentro. Pra não ficar grande. Se eu quisesse que ele ficasse bem grande, eu ia fazer ele puxando pra fora. Mas, como eu quero que ele fique pequenininho, aí eu vou fazer ele todo puxando pra dentro. Mesma coisa, ó. Pega aqui, bota a linha aqui e aqui, cobrindo o risco, ó. Enfio aqui a agulha. E já sai aqui. E aqui, você puxar. Enfio aqui a agulha, ó. Puxar pra dentro. É uma forma de você bordar rápida, seus paninhos. É uma forma dele não desfiar, aguentar lavar bastante. Entendendo? Pois é, eu ia dizendo a vocês, esparei a conversa. Me deu uma dor no braço direito, que é o braço que eu pego a agulha. Mesmo ali pegando no tornozelo, eu não sabia o que fizesse da minha vida. Eu passei tantos dias com essa dor. Eu tomei um remedinho, tô com uma melhorinha, mas tô com medo, sabe? De voltar. Mas era uma dor tão fina no osso do braço, que quando doía, doía até o ombro. Diz o médico que era começo de tendinite. Se for, minha filha, eu tô bonita mesmo. Mas pelo tanto de tempo que eu bordo, é pra isso. Aqui, quando chega nesse cantinho aqui, aí a gente faz assim, ó. Agora eu quero ver a minha turma todinha do YouTube, minhas lindas e maravilhosas, meus lindos. Eu tenho muito amigo bom aí, que me ajuda também. Que borda, viu? Só que borda não é só mulher, não. Isso é preconceito. O homem também borda. O homem borda cada coisa linda, caprichada. Então, aqui nós terminamos, né? Vamos aninhavar aqui, ó. Passa aqui a agulha aqui por dentro. Dá só uma laçada. Esse tecido, ele sustenta bastante. Depois pode cortar o nozinho, se quiser. Porque esse pano aqui, ele vai pra dentro de uma vasilha, com uma colher de goma, um copo de água do pequeno, mexe bastante com a colher, bota o tecido dentro, deixa passar a noite, no outro dia, estica ele no pregador, sem tirar a goma, sem enxaguar, pra ele ficar bem durinho. Sendo que esse aqui é mostruário. Tô apenas ensinando o que você vai fazer no seu toalhado aí, pra final de ano, ou até pra vender, né? Porque você sabe que esse ponto aqui, ele é um ponto meio trabalhoso, e meio puxadinho, é bom pro trabalhador fazer ele. Quem fizer, dá pra fazer... Tem gente que explora, mas eu não exploro nesse ponto, não. Porque a pessoa que quer vender não explora, não. A pessoa sempre faz um menos que é pra poder vender. O importante é o dinheiro, né? É ganhar o freguês. Então fica todo mundo na paz de Deus aí, um ótimo final de semana. Que vocês tenham aí um domingo de Páscoa, de Ramos, um domingo de Ramos muito bom, com a sua família, e eu aqui na minha casa também, fazendo meus bordadinhos e fazendo minhas orações, e Deus sabe todas as coisas. E eu espero que vocês me dêem bastante joinha nesse bordado, porque eu tô precisando demais até, muito. Ative lá o... Ative lá o... Esqueci o nome do negócio lá. Eu esqueci o negócio que tem lá, que você... E agora eu me esqueci. Depois, quando eu me lembrar no próximo ponto, que era pra mim ter notado no papel aqui. Eu esqueci, e agora de última hora eu não sei mais. Então, era pra você ativar lá, que é um negocinho que tem lá perto do... Da onde compartilha, que você pode fazer qualquer doação pra ajudar a pessoa que tá ensinando no canal. Dois reais, três reais, o que você quiser. Isso aí foi o YouTube que botou esse negocinho lá. É uma ferramentazinha muito boa também, viu? E depois eu deixo aí, eu vou fazer um pix, vou deixar aí no meu canal. Porque quem quiser colocar qualquer quantidade pra me ajudar a comprar linha, tecido, faça isso, que aqui no interior a coisa tá braba. A gente tá vendendo o almoço pra comer a janta. Eu não posso estar no canal com pabulagem, não. Eu tenho que estar no canal com a verdade. Se eu lhe disser que faz um ano que eu recebi, você não acredita, mas eu tô dizendo aqui no público. Um ano que eu recebi do canal. Que faz... Por quê? Porque, devido aos problemas que tá no mundo, o canal também foi afetado. Então, é assim que eu quero esclarecer minhas coisas com vocês. Não quero nada debaixo de mentira, não. Que eu não gosto disso, não. Então, vocês, podendo me ajudar, pode ser um real, dois reais. Se depositar pra mim, tá me ajudando bastante mesmo. Mas, deixo que eu vou colocar meu pix aí. E quando eu colocar meu pix aí, aí vocês... Eu vou fazer um pix pra mim. Se Deus quiser, que nem isso eu tenho. Eu vou fazer, porque eu preciso demais de ajuda. Tchau, tchau. Fica na paz de Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.